Enquanto essas estão batendo, eu vou recolher as que estão na corda, um tempão e não recolher ainda. Para guardar e dobrar. Para guardar e dobrar. Tchau 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 Gente, a sala ficou assim Bem basiquinha Ó E o resto eu já mostrei pra vocês É mais a sala mesmo Tirei aquela Aquela zona que tava em cima do sofá E arrumei basicamente, gente Coisa bem básica mesmo Aí amanhã quando eu acordar eu mostro como vai estar o quarto Provavelmente vai estar do mesmo jeito E começo a arrumar o quarto e estender as roupas Tem pra estender E por hoje é só Bom dia, meus amores Hoje já é o outro dia Não consegui terminar tudo ontem No caso, já é o vídeo separado, né? Essa já é a segunda parte Da organização da casa Da mini faxina Faxina na cozinha e organização na casa Hoje é o outro dia, gente Então eu vou continuar O vídeo A continuação, né? Vou só arrumar o quarto agora E estender as roupas E eu vou finalizar o vídeo Que vai ser, no caso desse Vai ser a segunda parte Aí agora eu vou estender as roupas Que eu botei pra lavar ontem E vou vir pra arrumar o quarto E pronto Casa finalizada Graças a Deus E é isso, gente Vamos comigo Música Música Tchau. 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 Gente, finalizado, tudo finalizado, só ignorem, né, que aqui é list, ali é uns negocinhos que ele está, eu não gosto dessa combinação desses dois, eu quero muito tirar papel de parede, mas tô esperando acabar com a infiltração que eu falei pra vocês da parede, porque ali tá infiltrado, então se eu tirar aquele papel de parede é só pela misericórdia de Deus. Eu já mexi na infiltração, tô só esperando agora secar, mas eu já mexi o pedreiro, já veio aqui, já mexeu e tudo mais, mas ainda tem que secar, gente, então assim, tem que ter paciência. Ah, eu não tirei do papel de parede, então tá essa combinação estranha, mas ó, quarto limpo, ó, chão brilhando, tudo limpo, a sala eu já mostrei pra vocês como ficou, ainda tá bem organizada, a cozinha também, só tem um pote e um copo ali que eu tenho que lavar, né, mas de resto ainda tá tudo intacto, tem mais roupa batendo, mas eu não vou, gravar, é só, é, tapete que tá batendo, tapete de banheiro, e o banheiro, gente, ficou assim, normalzinho, botei esse tapetinho aqui velho mesmo, porque os outros estão tudo pra lavar, acho que eu uso mesmo, aí eu botei só pra não ficar sem tapete. E ali tá as roupas brancas que eu deixei de molho pra me lavar e estender. E é isso, gente, este foi o vídeo, esse com certeza ficou bem curtinho, porque foi mais rápido que eu fiz na cozinha, eu demorei mais, porque foi muita coisa pra fazer, mas esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que gostaram, né, porque vocês amam vídeos de faxina, adoram vídeos de organização de casa. E é isso, gente, espero de verdade que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu like, hein, pra me ajudar e me fazer trazer mais vídeos assim. Vou até botar uma meta, vamos ver, vou botar uma meta de mil likes, porque se tiver mil likes nesses vídeos que eu postei no outro e nesse, eu vou, eu vou trazer mais vídeos de faxina, porque eu não trago muito vídeo de faxina, gente, porque eu acho muito repetitivo, tipo, ficar sempre gravando a mesma coisa e tudo mais, mas vocês gostam, e se vocês gostam, vocês têm que me mostrar que gostam curtindo muito o vídeo, se bater mil likes, eu trago mais vídeos de faxina aqui pra vocês, agora eu vou trabalhar com metas, meu amor, pra gente tá aqui trazendo mais vídeos, pra gente, pra mim saber que vocês realmente estão gostando, do que vocês gostam e do que vocês não gostam, e é isso, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!